O Silêncio de Adão, capítulo 6, um chamado a ser lembrado. Antes de entrar no prédio sem janelas, ele olhou dos dois lados, como se estivesse prestes a atravessar um cruzamento perigoso. Seu coração disparava tanto de medo quanto de excitação. Ele temia ser apanhado, ou não ser, e sentia a excitação de estar desesperado e correndo riscos. Embora essa parte da cidade fosse uma que seus paroquianos raramente visitassem, ele se inquietava com a possibilidade de que alguém que conhecesse ouvisse passar ali naquele instante. Mas, não vendo nenhum rosto conhecido, ele passou cautelosamente por uma porta marcada só adultos. Durante a hora seguinte, ele folheou avidamente revistas e assistiu vídeos de quando em quando, erguendo os olhos para se certificar de seu anonimato. Durante aquele tempo, ele se esqueceu de tudo o que considerava importante. As ricas horas de oração que ele desfrutara com bons amigos na noite anterior, a esposa grávida do segundo filho do casal, a esposa grávida do segundo filho do casal, a filhinha de dois anos e olhos brilhantes, a igreja cada vez maior que pastoreava. O Deus a quem ele conhecia desde a sua conversão no colegial. Ele tirou todos da cabeça, porque sua presença teria estragado a indulgência momentânea. Depois de algum tempo, ele partiu tão cautelosamente quanto havia entrado sentindo-se, ao mesmo tempo, entediado e excitado e profundamente insatisfeito. Durante a longa volta à casa, o medo e excitação iniciais de sua aventura foram substituídos por conhecida sensação de derrota. De outro lado da cidade, outro homem se dirigia ao mesmo local. Esse também era um caminho frequentemente visitado por ele. Mas desta vez, durante sua jornada torturante, ele notou uma antiga catedral de pedra situada ao longo da sua rota. Subitamente, ele fez uma escolha e entrou com o carro no estacionamento da igreja. Parou, desceu e caminhou na direção das enormes portas de Carvalho. Como o outro homem, ele estava temeroso e excitado, mas não precisou olhar dos dois lados antes de entrar. O medo desse homem era de que sua escolha súbita, uma escolha melhor e diferente, tivesse vida breve. Mas talvez houvesse algo nobre dentro dele, algo que inspirou sua escolha, algo que pressionava para ser liberado. Ele prosseguiu através das portas. Uma vez dentro, caminhou silenciosamente até o altar. Aí acendeu uma vela, joelhou-se e diante dela orou. Ele estava humilhado e quebrantado pelas escolhas tolas que fizeram no passado. E grato porque aquele dia alguma coisa estava diferente. Ele pensou na esposa, nos filhos, nos colegas de ministério. Ele lembrou de Deus e o adorou ali. Após algum tempo, ele deixou a igreja e entrou no carro e foi para casa. Estava exausto da luta, mas pela primeira vez em muitos anos se sentia esperançoso. Você acabou de ler duas breves histórias de dois homens. Suas lutas são semelhantes, suas escolhas não. Nessas histórias, muitos homens talvez reconheçam suas próprias lutas com questões parecidas. Dezenas de homens têm travado batalhas vergonhosas como estas. Por anos, mas tinha vergonha demais para conversar sobre elas com alguém. Eles se sentiram sozinhos. Outros homens que não se debatem com a pornografia podem não estar conscientes de vícios mais sutis. Eles se entregam a paixões diferentes. Excesso de trabalho, materialismo, gula, necessidade de controlar, necessidade de que gostem dele. Uma vida ativa de fantasias, masturbação. A lista em finda é muito grande, mas a luta é a mesma. Todos os homens lutam contra desejos e paixões irresistíveis que desafiam restrições. E como os dois homens na história que deram início a este capítulo, alguns combatem bem enquanto outros conhecem apenas a derrota. A raiz do problema? Se qualquer desses dois homens o procurasse pedindo ajuda, o que você diria? Que conselho daria que o ajudasse a tratar seus problemas? A maioria dos conselheiros, talvez, fosse em uma de diversas direções. Você precisa estar em comunhão com outros crentes? Dirão. Se estiver em comunhão com homens e mulheres pedosos, terá mais probabilidade de manter-se afastado de padrões pecaminosos. Prestes contas, preste contas a alguém. Lê a Bíblia e decore passagens chaves. Decore passagens chaves. Sugerá outro. O homem que guarda a palavra de Deus no coração não será enlaçado pelas coisas deste mundo. O outro ainda aconselhará. Fuja da tendação. Fique longe de certos lugares que podem fazê-lo tropeçar. Todos esses conselhos são bons, sólidos e certos. Todos têm forte respaldo bíblico. Para alguns homens, essas exortações têm produzido mudança palpável. Mas, há muitos outros tais conselhos deixam ainda mais desanimados. Talvez seja essa a sua reação. Talvez você tenha feito fielmente todas essas coisas durante anos e nada tenha realmente mudado. Você obteve sucessos temporários, mas seus problemas sempre voltam e você acabou se sentindo desanimado mais desanimado do que nunca. Sugiro que consideremos outra abordagem das lutas dos homens uma que incorpore o que os outros conselhos têm de bom e ofereça mais. em vez de simplesmente evocar mais energia para fazer ou não fazer algo. Olhar com mais profundidade. Pergunte a si mesmo. Por que fazemos o que fazemos? Por que escolhemos viver de maneiras que são contrárias ao que sabemos ser verdadeiro e certo? os homens são criados à imagem de Deus. Por desígnio somos chamados a expressar pela maneira como vivemos e nos relacionamos e de forma singular algo dele ao mundo. fomos feitos para nos mover a falar criar a amar. Se nossas vidas não refletirem essa imagem algo está errado. E o que está errado aqui é sério. Uma grande escolha exigida dos homens uma que abrange muito mais do que a decisão de olhar ou não pornografia. A escolha errada quando não reconhecida resulta na violação da natureza essencial do homem. O afastamento do desígnio planejado para nós é a raiz do problema. E esse afastamento é sempre uma escolha. Criados para lembrar já vimos que o homem expressa a imagem de Deus quando se move e fala para dentro do caos de seu mundo. Entretanto há mais coisas envolvidas no desígnio de Deus para os homens. Gênesis capítulo 1 versículo 27 nos diz explicitamente que Deus criou o homem e a mulher a sua imagem. Nessa passagem a palavra homem é traduzida da palavra hebraica sakar que significa aquele que se lembra. Que palavra curiosa para descrever o homem. Talvez esperássemos uma palavra que significasse aquele que é forte aquele que lidera ou aquele que é poderoso mas em vez disso o homem é descrito como alguém que se lembra. Por quê? De que o homem deve se lembrar? Será que deveria se lembrar melhor de onde deixou as chaves? Deveria se esforçar mais para se lembrar das datas importantes como aniversários de casamento e datas de nascimento? Se é isso que significa ser homem aquele que se lembra então todos menos os mais compulsivos entre nós estamos em apuros então todos estamos em apuros mas a ideia de lembrança tem um significado muito mais profundo significa primeiro que temos algo importante de que nos lembrar segundo sugere que temos uma razão para nos lembrar algo para lembrar todos nós temos diversos amigos de longa data que compartilham momentos importantes da nossa vida para mim esses amigos foram meus colegas no ministério universitário faz muitos anos desde que tivemos nossa primeira nossa última nossa última reunião mas sempre que esse grupo de amigos queridos se reúne cada um de nós sabe o que acontecerá desfrutaremos de uma boa refeição seremos postos a par das vidas um dos outros e finalmente em alguns momentos em algum momento durante a noitada começaremos a contar histórias essa parte não é algo que discutimos com antecedência nem é algo para o qual cada um de nós se prepara ela simplesmente acontece alguém alguém começa a relembrar um evento em particular de nosso passado compartilhado e todos ouvem atentamente é uma história que cada homem do grupo já ouviu inúmeras vezes mas isso não reduz o interesse na narrativa de fato tão familiarizados estamos com cada história que o contador é muitas vezes corrigido por alguém que se lembra de alguma parte importante do enredo a antecipação vai crescendo à medida que a história ganha ímpeto e se move rumo ao clímax hilariante quando esse momento é alcançado todos nós explodimos numa gargalhada ruidosa com lágrimas a escorrer nos pelo rosto enquanto tentamos recuperar o fôlego e quando recobramos a compostura houve-se um pedido Roger conte aquela sobre e o ciclo continua noite adentro por que contamos essas histórias e por que e por é por estarmos desesperados por diversão alguns já sugeriram isso é porque estamos vivendo no passado e não conseguimos nos mover adiante alguns já sugeriram isso também mas há uma razão muito mais importante a questão nada tem a ver com as histórias que contamos em si elas nada mais são do que vinhetas engraçadas de vidas compartilhadas são divertidas e às vezes bobas mas de alguma forma são importantes seu valor reside do poder que tem de nos apontar na direção de algo elas elas nos relembram de outros dias outros tempos anos atrás quando trabalhamos juntos no ministério estudantil foi uma época em que vimos Deus trabalhar em nossas vidas e nas vidas dos estudantes por quem éramos responsáveis aconteceram coisas significativas aconteceram coisas tristes aconteceram verdadeiros milagres Deus fez uma obra em nosso meio e contamos nossas histórias para nos lembrar daqueles dias é apenas apropriado que nosso grupo de homens conte histórias uns aos outros afinal os homens foram construídos dessa maneira somos aqueles que se lembram criados para relembrar o passado criados para contar histórias relembrar é um tema repetido por toda a Bíblia quando o povo de Deus se reunia para o culto eles confessavam seus pecados e oravam e um de seus líderes se levantava no meio deles e começava a relembrar os feitos de Deus viste o sofrimento dos nossos antepassados no Egito e ouviste o clamor deles fizeste sinais e maravilhas contra Faraó e todos os seus oficiais e contra todo o povo da sua terra pois sabias com quanta arrogância os egípcios os tratavam alcançaste renome que permanece até hoje dividiste o mar diante deles para que o atravessassem a seco mas lançaste os seus perseguidores nas profundezas como uma pedra em águas agitadas tu os conduziste de dia com a nuvem de noite com a coluna de fogo para iluminar o caminhão o caminho que tinha que percorrer anemias 9 do versículo 9 ao 12 a história era contada e repetida à medida que episódios eram relembrados pense no número de vezes em que as obras de Deus são recontadas na bíblia por que tantas vezes no antigo testamento Deus estava ansioso por revelar-se a um povo que vivia em meio ao caos os anciãos sabiam que as histórias do amor fiel de Deus era uma âncora necessária para o povo continuar confiando o fato de relatar em antigas histórias transmitia uma mensagem vital Deus é fiel a seu povo uma vez após outra ele interveniu em nosso favor ele provou sua bondade e ele é hoje o mesmo Deus de então por isso anime-se tenha fé não se esqueçam de como ele é e do que tem feito abacuque o profeta que esbraveja contra Deus por sua aparente inatividade o acusa de ser surdo e mudo encontra esperança quando se lembra e ora senhor ouvir falar da tua fama tremo diante dos teus atos senhor realiza de novo em nossa época as mesmas obras fázeas conhecidas em nosso tempo em tua ira lembra-te da misericórdia abacuque capítulo 3 versículo 2 abacuque estava relembrando a história revelada de Deus certa vez quando os filisteus se aproximavam de Israel para guerrear o profeta Samuel ofereceu um sacrifício o senhor trovejou espalhou pânico entre os inimigos permitindo que Israel os vencesse com facilidade Samuel não tomou uma pedra e a estabeleceu dando-lhe Samuel então depois da vitória tomou uma pedra que a estabeleceu dando-lhe o nome de Ebenezer que significa até aqui nos ajudou o senhor daquele dia em diante sempre que o povo passava por aquela pedra se lembrava da fidelidade de Deus somos aqueles que se lembram somos criados para nos lembrar das palavras de Deus e das obras de Deus os homens são chamados a se lembrar de Deus contando fielmente aos outros quem ele é e o que tem feito mas por que? qual é o propósito da lembrança? uma razão para lembrar apenas tenha cuidado tenham muito cuidado para que vocês nunca se esqueçam das coisas que os seus olhos viram conservem-nas por toda sua vida na memória contem-nas a seus filhos e a seus netos lembrem-se do dia em que vocês estiverem diante do senhor lembrem-se do dia que vocês estiveram diante do senhor o seu Deus em Horebe quando o senhor me disse reúna o povo diante de mim para ouvir as minhas palavras a fim de que aprendam a me temer enquanto viverem sobre a terra e as ensine a seus filhos deuteronômio 4 versículo 9 a 10 alguns anos atrás passei por uma época particularmente difícil por meses tudo na minha vida não tudo na minha vida dava a impressão de ser uma batalha clientes do meu ministério de aconselhamento apresentavam problemas especialmente complicados e aparentemente insolúveis amigos meus passavam por tempos extremamente difíceis os horrores de viver nesse mundo decaído pareciam muito próximos comecei a me sentir um tanto desequilibrado a todo instante eu senti um impulso irreprimível de chorar ou de brigar eu ouvia uma canção no rádio e começava a chorar um motorista se infiltrava um pouco na minha faixa e eu tinha de resistir ao impulso de forçá-la a sair da estrada uma criança sentada no carrinho de compras da mãe no supermercado sorria para mim e meus olhos se enchiam de lágrimas entretanto se a fila do caixa não se movesse com a certa velocidade eu logo procurava o gerente enravescido para corrigir o problema tristeza e fúria indo e vindo finalmente procurei um bom amigo e colega e contei-lhe o que estava acontecendo ele ouviu atentamente antes de me dar esta resposta solene é difícil ter entrado na batalha e descobrir que não há como sair dela sua resposta me deixou estupefato mas eu sabia que era a verdade durante o decorrer de diversos anos eu havia feito algumas escolhas de lutar uma batalha maior havia escolhido abrir meus olhos mais e mais para as terríveis realidades de um mundo decaído quando eu tinha vinte e poucos anos vivi como um homem que se contentava em deixar os outros lutarem as grandes batalhas enquanto eu ficava nos bastidores e oferecia alimento e água mas essa posição estava mudando e eu sabia enfrentar o futuro agora parecia apavorante a realidade desse futuro trazia lágrimas e ira lágrimas porque eu queria ir para casa onde quer que fosse ira porque eu temia que estivesse à frente e pelo que poderia ser exigido de mim após conversar com meu amigo eu me lembrei de algumas histórias que meu pai me contou da Segunda Guerra Mundial na qual quando jovem ele havia lutado liguei para meu pai certa noite e pedi que ele escrevesse para mim algumas de suas reflexões sobre sua experiência da guerra na semana seguinte chegou a carta de meu pai ele descrevia eloquentemente os dias que precederam a invasão da praia Umarra o sentimento dos homens as palavras de seus comandantes o desembarque nas praias o rastejar sob os corpos dos companheiros caídos fadiga dificuldade a causa que dava coragem e o temor que o instigava a bater em retirada e entremeando toda a descrição da batalha as palavras de meu pai falavam de coração de medo de conhecer a Deus no meio de tempos terríveis e difíceis devorei a carta ela me fez conhecer uma parte de meu pai que eu não conhecia anteriormente mas o mais importante foi que ela me deu esperança algo dele algo do que ele se lembra havia sido passado para mim e eu conheci agora de uma forma mais profunda algo dos caminhos de Deus as palavras do meu pai e a carta de meu pai sugerem a razão pela qual devemos nos lembrar os homens são chamados a passar adiante algo importante às gerações futuras não apenas passar adiante a história mas passar adiante a lembrança de Deus em nossas vidas é o ato de colocar nossas vidas presentes de uma perspectiva maior de fato o salmista testifica sobre a esperança e a coragem que as histórias de Israel lhe davam com os nossos próprios ouvidos ouvimos ó Deus os nossos antepassados nos contaram os feitos que realizaste no tempo deles nos dias da antiguidade com a tua própria mão expulsaste as nações para estabelecer os nossos antepassados arruinaste povos e fizeste prosperar os nossos antepassados não foi pela espada que conquistaram a terra nem pela força do seu braço que alcançaram a vitória foi pela tua mão direita pelo teu braço e pela luz do teu rosto por causa do teu amor para com ele salmo 44 do versículo 1 ao 3 meu pai não deu as respostas para mim para minha luta mas sua lembrança me deu coragem para continuar no meio dela suas histórias me deram esperança a recusa de lembrar a maioria dos homens é conhecido por seu silêncio os filhos raramente ficam sabendo sobre o passar dos pais suas experiências seus fracassos suas lutas com a fé em vez de passar algo a seus filhos ele permanece calado agindo como se não tivesse nenhuma lembrança por quê pense de novo nos dois homens que descrevi no início deste capítulo de que maneira a ideia do homem como aquele que se lembra se relaciona com uma luta contra o pecado sexual ou como ou com qualquer outro pecado pense sobre isso o homem que entrou na loja só para adultos teve de tirar da cabeça tudo que lhe era caro ele não podia gozar daqueles prazeres pecaminosos enquanto algum pensamento da esposa ou filhos ou ministério ainda estivessem na sua mente durante aqueles momentos com quanto breves ele também teve de tirar Deus da cabeça para honrar suas escolhas pecaminosas considera uma época na qual você se moveu propositalmente física ou mentalmente na direção de alguma coisa que você sabia ser errada naquele momento como estava o relacionamento com Deus era próximo você estava desfrutando da intimidade dele claro que não se Deus tivesse estado no cenário você não poderia ter continuado naquela direção pecaminosa essa é a natureza da idolatria a busca de algo além de Deus para satisfazer os desejos pessoais escolhas pecaminosas requerem que Deus seja esquecido nesse sentido esquecer significa mais do que apenas não saber onde estão as chaves do carro uma escolha ativa e proposital uma recusa de se lembrar o apóstolo pinta um quadro vívido do que aconteceu quando os homens trocaram a glória de Deus imortal por imagens feita segundo a semelhança do homem mortal bem como de pássaros quadrúpedes quadrúpedes e répteis romanos 1 versículo 23 por isso Deus os entregou a impureza sexual segundo os pensamentos pecaminosos do seu coração para a degradação do seu corpo entre si romanos capítulo 1 versículo 24 o versículo 28 é especialmente digno de nossa atenção além do mais visto que desprezaram o conhecimento de Deus ele os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam essas pessoas se esqueceram de Deus o resultado foi um sério pecado embora os homens conhecessem a verdade a respeito de Deus chegaram a um ponto em que não viam valor algum em manter essa verdade em primeiro lugar em suas mentes eles moldaram deuses previsíveis deuses que não interfeririam com suas escolhas pecaminosas o que o homem está fazendo quando vai a uma livraria ou quando ele fantasia sobre algo o que está acontecendo quando ele precisa estar no controle e exige que os outros se alinhem com seu modo de pensar quando é a motivação do homem quando sua maior paixão é que gostem dele em cada uma dessas situações o problema subjacente é a falta em acreditar que Deus é suficiente esta vida que estou vivendo não está funcionando Deus não me está tratando como mereço a vida simplesmente não faz com que eu me sinta bem quero algo ou alguém que faça com que eu me sinta bem ou me controle confiar em Deus não está produzindo os resultados que desejo portanto eu o colocarei de lado preciso escolher esquecer Deus por algum tempo e substituí-lo por algo mais agradável nós homens chegamos a isso de maneira muito natural Adão antes da queda tinha algo do que se lembrar Adão conhecia muito sobre o caráter de Deus por ter testemunhado a obra criativa de Deus e por suas conversas com ele Adão sabia o que Deus lhe dera para fazer o que Deus provera para ele e quais eram seus próprios limites contudo já vimos que Adão não agiu segundo o que ele sabia ser verdadeiro quando a serpente tentou Eva Adão não falou sua memória falhou para ser mais preciso ele se recusou a lembrar estou sugerindo que os homens deveriam estabelecer uma hora de história para suas famílias todas as noites que toda vez que for tentado o homem deve recitar passagens bíblicas que relatem as obras de Deus será que essas coisas realmente ajudam talvez mas elas podem apenas colocar mais pressão sobre o homem para que ele faça as coisas certas algo mais é necessário uma mudança de coração a menos que os homens enfrentem honestamente seu obstinado deleite em se esquecer e sua dedicação a paixões mais fortes do que seu desejo por Deus jamais ocorrerá uma mudança duradoura um chamado a lembrança quando eu era um cristão novo achava incrível que um grupo de pessoas que testemunhara a abertura do mar vermelho pudesse esquecer do Deus do que Deus havia feito e retornar ao culto de falsos deuses logo após seu milagroso livramento das mãos dos egípcios egípcios os realistas estavam novamente cometendo o pecado e a bíblia relata dezenas de incidentes por toda a história de Israel que as pessoas conheciam a bondade de Deus mas ainda assim buscavam outros caminhos para a vida essas histórias costumavam me surpreender mas hoje quando me defronto com as realidades em minha própria vida não me surpreendo mais sou um homem que crê um homem que já viu a mão de Deus operando poderosamente em minha vida e no entanto por vezes ainda busco algo que não seja Deus para me dar satisfação e realização e ao fazer isso deixo de me lembrar do que é verdadeiro após três anos o tempo de Jesus com os discípulos estava chegando ao fim certa noite Jesus o reuniu para a ceia da páscoa esse grupo de homens havia estado com ele vira seus milagres com os próprios olhos e logo depois testemunharia sua morte e ressurreição a esses homens Jesus disse fazei isso em memória de mim com certeza dentre todas as pessoas eles não precisariam de um símbolo que os ajudasse a se lembrar de Cristo depois de tudo o que haviam testemunhado e ouvido como poderiam esquecer contudo Jesus conhecia aqueles homens como conhece a nós e conhecia sua inclinação ao esquecimento considere a discussão mesquinha registrada em Lucas capítulo 22 versículo 24 que ocorreu entre eles logo após Jesus ter perdido sua morte surgiu também uma discussão entre eles acerca de qual deles era considerado o maior mesmo antes de Jesus ter deixado a sua presença ele havia se esquecido eles haviam se esquecido do que lhe dissera já estavam se afastando da vida a qual Jesus os chamara os dois homens descritos no início deste capítulo foram defrontados com a escolha de se lembrar ambos lutaram e ambos adoraram o primeiro se recusou a se lembrar e em última instância adorou diante do altar de um Deus falso o segundo ouvindo o chamado de Cristo para se lembrar para que se lembrasse dele adorou ao Deus verdadeiro próxima leitura se Deus quiser capítulo 7 ele estava lá e se calou